Vou fazer isso aqui, ó. Tá entendendo? Eu sei o que tu queres fazer, mas tu já tava segurando as duas mãos. Então tu saís do certo pra fazer uma coisa mais ou menos errada, tá entendendo? Eu já queria que a gente tenha que fazer um pouco. Ah, não. Por que? Tá entendendo? Não, não. Sim, agora. Agora, agora relata. Tá bom? Não, não. Não, não. Obrigado. 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 Obrigado.